Pô, vocês estão nervosos pra esse paredão mesmo, cara? Vocês estão nervosos pra esse paredão? De coragem, de verdade, de verdade. Assim, é uma questão de que a Natália vai ser eliminada com 44% dos votos. Tá ligado? Natália vai ser com 44%. Tá ligado, então? É duro, né? Pô, aí, pabonha, geral mal, hein? Geral tá meio mal, né? Rodrigo fora? Rodrigo fora? Será? Caralho, o Rodrigo saiu, doidão! Caralho! Coé, mané? Aí, nenhuma pesquisa dava o Rodrigo eliminado, tá? Caralho! Foda-se também, só fazia merda lá dentro. Caralho, mané, que doideira, hein? Hacker real no Twitter. Pô, mané, mas aí vocês têm muita fonte, filho. Vocês têm muito... Pô, hacker real o quê, cara? Mano, ele tomou 48%, tá? Ele tomou mais de 40... Ele tomou 48, moleque. Pô, é porcentagem pra caralho, tá? Votei nele que nem um filho da puta. Que isso, irmão? Papo reto? Pô, esse não dá, cara. Esse ritual não dá, tá ligado? Pô, tá ligado ou... Obrigado.